Fala guerreiros, Faleias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui do lado com vocês No vídeo de hoje, como prometido, tô vindo aqui responder mais um comentário aí, bem interessante né Que vocês deixaram aí no último vídeo, inclusive, muito obrigado aí por todos os comentários, beleza Devagarzinho aí, tamo voltando às atividades aqui do canal Então se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Não esquece de deixar aqui seus comentários, beleza Que eu vou tá aí respondendo em vídeo, beleza Inclusive, mano, já respondeu aqui em vídeo também Eu já tô entrando em contato também com os recrutas novos desse ano aqui, beleza Eu tô sugando o máximo de informação, de assunto, novidade, tudo possível Pra poder passar pra vocês tudo atualizado e bizurado, beleza? Tamo junto? Então, bora lá responder a pergunta do Fedições, eu acho que é assim né Ele mandou assim ó Farias, tem uma dúvida Eu tenho uma cicatriz de hérnia de uma cirurgia que fiz quando tinha 3 anos de idade Tem a possibilidade de eu ser dispensado? Mano, essa é uma dúvida bem legal né, que eu peguei aqui pra responder em vídeo Por quê? Porque muitas pessoas já passaram por essa situação de cirurgia de hérnia Ou qualquer outra cirurgia né, que é outro problema que tem acontecido aí E aí a pessoa fica com medo de ser dispensado por conta disso Primeiramente né, o que é que nós temos que refletir e pensar? Essa cicatriz ou a cirurgia que você fez né Vai te atrapalhar a praticar atividades físicas, a trabalhar, a carregar peso, a ficar em pé Isso te atrapalha? Se isso te atrapalhar, isso muito provavelmente pode ser motivo de eles dispensarem você, beleza? Por quê? Porque cara, não adianta eles colocarem uma pessoa pra dentro que não consegue fazer as atividades Não consegue exercer a função e a profissão, tá entendendo? Então digamos que tem lá uma marcha de 10km armado, equipado, com mochila, com tudo lá E aí você não consegue fazer Não tem sentido cara, vou colocar esse tipo de pessoa que tem esse tipo de problema pra dentro Primeira coisa que vamos pensar isso aí Se a tua cirurgia, se essa cicatriz, se esse teu problema te atrapalhar Isso pode acarretar você ser dispensado Porém, vai ter lá a inspeção de saúde E na inspeção de saúde, eles vão perguntar detalhadamente pra você E logo eu pago o biso pra vocês, beleza? Não adianta mentir cara, muita gente mente né Querendo entrar no exército, querendo servir e tudo mais Quando tá lá dentro, começa a sentir dor, começa a sentir o desconforto E isso pode acarretar também até em um problema de saúde, beleza? Então não adianta mentir, quem vai se prejudicar no final das contas vai ser você O biso principal do vídeo é esse aí cara Não adianta mentir, ah eu quero servir e tudo mais Então antes de você servir cara, tenta aí fazer uma bateria de exame Tenta procurar um médico, tenta procurar aí Qualquer coisa pra saber se você tá 100% bem Inclusive mano, isso é um biso que eu vou pagar no próximo vídeo sobre saúde Esse ano mesmo, beleza? Eu já vi aí algumas notícias, se vocês quiserem até trago aqui pra vocês Alguns guerreiros que infelizmente acabaram aí né Falecendo por conta de problema de saúde Aí foi feito a investigação e tudo mais A inspeção de saúde, falaram que tava tudo bem A inspeção de saúde examinou eles também Falaram que tava tudo rápido E aí no final das contas aconteceu algo que ninguém esperava Tá entendendo? Então vou fazer um vídeo aí falando pra vocês sobre saúde aqui no quartel Mas respondendo a sua dúvida né Sim, pode te dispensar Se isso te prejudicar Se isso acabar te atrapalhando Se você não conseguir praticar atividades físicas Se você não conseguir exercer a função e a profissão do militar né Isso pode acarretar te dispensando Se isso não te atrapalha, se é uma cicatriz que você fez quando era mais novo E hoje em dia você tá zero Corre, faz abdominal, faz fracção, faz barra, faz tudo normal Tudo normal, beleza? Vai passar pela inspeção de saúde Se ele perguntar, você só vai responder Não, fiz aqui uma cirurgia quando eu tinha 3 anos de idade Hoje em dia eu não sinto mais nada Tô zerado, tá tudo bem, tudo tranquilo Tá tudo nos conforme E já era, beleza? Então é isso O vídeo hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos Tamo junto Forte abraço, fico com Deus Progresso sempre Fui